Olá pessoal, beleza? Pessoal, passando hoje aqui para deixar mais um vídeo, falar para vocês quais são as minhas estratégias, falar um pouco para vocês sobre qual que é o próximo passo, visto que o BTC deu uma subida, buscando os 13k e consequentemente deve buscar os 14k. Então, vou falar para vocês como que está o meu investimento na minha estratégia do BTC e eu queria falar para vocês também sobre a Baidal, a moeda BID para algumas pessoas e Baidal para outras pessoas, beleza? Mas antes de eu começar a falar sobre os assuntos, clique aqui abaixo, se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as notificações e bora lá para o vídeo! Bom, pessoal, vamos lá! BTC, lembra que eu falei para vocês que na estratégia passada eu tinha vendido, tinha sido estopado no BTC e o BTC, né? Eu fiquei 100% em Tether. O que que eu fiz, pessoal? Quando o BTC, eu vi que o BTC rompeu a barreira dos 12, começou a euforia da galera, isso significaria que o BTC ia ser levado para cima. Por quê? Porque eu não acreditava que ele fosse romper os 12, mas ele rompeu. Então, se ele rompeu, vamos seguir os baleias. Então, o que que eu fiz? Eu esperei uma oportunidade do BTC, ele voltou lá nos 12 400, aí ele ficou acima da linha do dragão, do meu gráfico que eu analiso aqui, e eu entrei novamente no BTC. Então, nesse momento, eu estou 50% do meu capital em Tether e 50% do meu capital, eu estou em BTC, comprado, né? A 12 mil e 400, né? Por quê? Por que 12 400? Porque ele rompeu forte, subiu os 12 800, voltou para fazer uma pequena correção, segurou ali nos 12 400, e onde eu fiz a minha entrada. Nesse momento, ele está a 12 800, ele voltou a subir, né? Já era imaginado por mim, né? Que ele voltaria a subir, e agora eu estou subindo meus stops. Como eu falei para vocês, eu não gosto de perder muito. Comprei a 12 400, posicionei o meu stop nesse momento, que ele está a 12 800, posicionei o meu stop a 12 650, começar a vender e 12 600, executar 100%. Então, assim, se ele voltar a cair, né? Porventura, o pessoal der um dump no BTC, eu vou ser estopado entre 12 650 e 12 600, ou seja, já ganhei mais, né? Com a minha entrada anterior, já ganhei 200 dólares em cima da entrada anterior e correndo um risco enorme de estar nessa nova auto histórica que o BTC possa vir a buscar. Beleza? BTC é isso. Agora, Bidau. Bidau que eu estava usando a mesma estratégia, lembra que eu falei para vocês, né? A Bidau, eu estou usando a mesma estratégia que eu uso no BTC, 50% eu estou em Bidau e 50% eu estou em Tether dentro da minha carteira da Metamask, aguardando, né? Uma das definições, né? Se ele cair, eu vou e compro com o meu Tether e se ele subir, eu tenho uma quantidade boa para vender e recomprar quando ele cair. Pessoal, não se engane com as caídas dessas moedas. Se vocês olharem no Etherscan, você vai perceber que existe ali uma quantidade muito grande de holders. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas visionárias, pessoas que estão esperando a alta da Bid, na Bidau, depois que ela tiver a queima dos tokens, depois que ela, no final do ano agora, ela vai dar uma focada mais forte na própria rede dela, fazendo a integração muito mais forte com a rede da Ethereum. Vamos lembrar que as grandes moedas, elas não sobem, principalmente com um supply tão grande como é a Bidau. A grande sacada da Bidau é valorizar o market cap dela. Então, assim, ela tem que fazer ótimas parcerias, ela tem que se valorizar, por quê? Porque mesmo se ela tiver um supply alto, para ela chegar a um dólar ou a 50 centavos de um dólar, ela tem que valorizar o seu capital. Então, ela está focada em valorizar o seu market cap. A gente já vai ter uma valorização quando tiver a queima dos tokens. Os tokens, pessoal, vamos ser justos com os desenvolvedores da Bidau. A partir do dia 20, não deram nenhuma data, os tokens poderiam ser queimados. Eles deram até dia 20 para as pessoas reivindicar os seus tokens. Porém, a gente sabe como são as pessoas, elas não... Pode ser que tenha muita gente ainda, eles têm essa visão, que ainda não reivindicou e eles vão ter problema se vier a queimar os tokens e o pessoal entrar na justiça ou algo do tipo. Então, acho que vale a pena esperar mais um pouco para queimar o token. Isso não é importante nesse momento. A moeda, ela vai se valorizar e muito, por sinal, com a queima dos tokens, mas o foco deles tem que ser exatamente o que eles estão fazendo. Parcerias, valorização do projeto para que cresça o market cap. Eu acho que para as pessoas que estão pensando em vender as suas Bidau agora na baixa e sair do mercado Bidau, não se esqueçam disso que eu vou falar aqui agora. Vocês podem estar perdendo a maior oportunidade da vida de cada um. Não é uma dica de investimento, tá pessoal? Não estou aqui para fazer dica de investimento. Mas, quando a gente acredita num projeto e a gente vê que esse projeto tem futuro sim, eu estou no Bidau, eu confio no Bidau e eu quero ficar muito bem de situação financeira com a Bidau, ok? Galera, obrigados. Por favor, não é dica de investimento, ok? Pense que isso aqui... Faça uma reflexão. Por que que está caindo a Bidau? Antes da queima dos tokens. Faz uma reflexão. Pensa comigo que existem muitas baleias, muitos holders que estão torcendo para a Bidau cair para 0,01 para que eles possam estar fazendo uma compra maior de Bidau. Beleza, galera? Pensa nisso. Pensa nisso depois de você tomar uma decisão. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui. Olá, galera. Beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui sobre o que eu falei para vocês no vídeo aqui. Se a gente pegar aqui, BTC... Vamos lá. BTC... Opa! Nossa, que legal. Comprei um pouco dessa moeda aqui. Parece que ela está querendo dar uma palmpada. Que louco, né? Tem uma subida forte aqui. Essa é a moeda nova que lançou a Inge. Comprei um pouco para fazer um teste. Já está em 28 mil de volume. Está querendo, né? Bom, mas beleza. Vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês aqui... Que eu queria mostrar para vocês exatamente isso aqui, ó. Está vendo, pessoal? O BTC, ele bateu em... Deixa a gente pegar aqui, ó. BTC. Hoje, ele está em 12,700. Então, assim... Eu peguei toda a alta, né? No BTC. Porque eu fiz uma reentrada no BTC. E agora... Cheguei agora em casa aqui, né? Para fazer esse vídeo aqui. Eu percebi que eu fui estopado no BTC. Agora eu estou só em dólar. Mas era... Foi proposital. Até porque, como eu falei para vocês... Eu não gosto de perder muito do capital que eu já ganhei. Eu considero... Eu não fico focado em colocar em stops estratégicos, não. Eu estabeleço uma margem que eu concordo em deixar para o mercado. E coloco o meu stop ali, certo? Maravilha. Bom, a outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal... É sobre... É isso aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Sobre a moeda... BIDAL. É... A BIDAL, ela... Ela... Ela está caindo. Vocês podem observar aqui no gráfico aqui. Ela está caindo. Mas eu acho que essa queda da... Da... Da BIDAL, ela é estratégica. O pessoal quer comprar. BIDAL. E aí está jogando o preço dela para baixo. Está vendo? Vamos pegar aqui, ó. É... No gráfico... Vamos pegar um gráfico aqui de 15 minutos. Vocês podem observar... Que ela caiu aqui, ó. Em 16... 0,016. Aqui eu entrei. Eu comprei mais BIDAL ainda, pessoal. Ela pode cair mais? Se os baleias quiser. Se os holders quiser, ela pode cair mais. Mas se ela cair mais, eu vou comprar mais. Então, eu consegui comprar aqui, ó. Aí ela voltou a subir, ó. Ela já chegou em 0,19. Aí deu uma corridinha. E... Né... O que que eu imagino que está acontecendo? Eu estou imaginando que... Os montes de alfaces estão saindo. Estão vendendo a BIDAL. E está ficando só os... Só os baleias. Então, assim... O pessoal vai jogar lá para baixo. Vai fazer preço médio. E vai recomprar, né? A grande maioria deve sair. E os baleias vão comprar. E ela vai subir. E quando ela subir... Ela vai subir mais. Por quê? Porque a hora que queimar os tokens da BIDAL, deve ter uma valorização da moeda. Não é diferente das outras. E aí vai subir o preço ainda mais. Aí, ao invés dele oscilar aqui embaixo, ele vai começar a oscilar na parte de cima. Aqui, ó. 0,24. Talvez 0,28. Porque se você pegar aqui, pessoal, ó. Vamos olhar aqui no gráfico de um dia. A gente consegue ter uma ideia do quanto que a BIDAL já chegou. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos relembrar aqui, ó. A BIDAL foi lançada aqui, ó. Quando ela foi lançada, ela explodiu e foi a 0,32. Aí ela deu uma corrigida. Subiu de novo. Olha as oportunidades. A 0,29. Depois ela caiu. Corrigiu. E subiu a 0,42. E em alguns momentos ela já chegou a 0,45. Então, pessoal, ela deve buscar de novo esses topos, né? Talvez não de uma só vez. Talvez ela faça isso aqui, ó. Ela caia. Depois ela suba. Aí, ó. Chegando aqui, ó. Ela caia. E aí ela suba. Aí ela caia. Aí ela suba. Aí a lua. Então, assim, eu não vou sair na BIDAL. Eu vou acumular a BIDAL porque eu acredito que ela vai ficar subindo, subindo, subindo cada vez mais. Galera, obrigado, né? E, né, não é uma dica de investimento, mas não seja um mão de alface, tá? Porque lá na frente a gente pode chorar muito porque vai perder uma oportunidade de ouro. Valeu, gente. E aí, né?